Abertura Abertura Aqui na terra onde estou Minha mãe, minha mãe Que tudo que pode dar Minha mãe, minha mãe Que tudo que pode dar Para o que festivar Eu te gosto Deu abraçar Para o que festivar Eu te gosto Deu abraçar E aí E aí E aí E aí Segunda E aí F South